Fala galera, de volta com mais um vídeo aqui no canal Cabine da Voz, que bom estar aqui com você mais uma vez Compartilhando este comercial com início na voz de palhaço, fizemos para vender picolé na rua, beleza? Então, vale a pena você conferir, para você vendedor de picolé, está atrás de um comercial diferenciado Venha para a Cabine da Voz, chama no WhatsApp agora mesmo, que a gente vai conversar, bater aquele papo E vai ser um grande prazer poder gravar o seu comercial personalizado, com o nome da sua empresa, com as informações que você precisa, beleza? E outra coisa, é você que escolhe a música de fundo, então vem comigo ouvir este comercial que produzimos aqui na Cabine da Voz Para vender picolé no carro na rua! Vem comigo! Olha quem chegou aqui na sua rua! Estamos aqui bem pertinho de você! Picoléz Itapicó! Picoléz Itapicó! O picolé mais gostoso da cidade! Quem experimenta, vira fã número 1! Picoléz Itapicó! Picoléz Itapicó! Picoléz feito com frutas de verdade! Aceitamos PICS! Picoléz Itapicó! Picoléz Itapicó! Está aqui na sua rua! Aproveite! É o melhor picolé da cidade! Vem, vem, vem pra cá! A Cabine da Voz está à sua disposição, será um grande prazer gravar o seu comercial, então chama no WhatsApp 33 984 60 7567 ou 33 984 46 2007. E no link da descrição você consegue fazer contato com a gente aqui também, tá bom? Forte abraço! Até o próximo vídeo, se Deus quiser! Valeu!